Olá, a editora Ateneu e eu, Marcos Nogueira, a Marina Borg e o Maurício Sgob, autores desse livro da série Diagnóstico Psiquiátrico, um guia, transtornos de personalidade e transtorno do controle dos impulsos. Mais uma vez nos esforçamos para trazer a melhor comunicação visual possível, tornando uma leitura agradável e didática para a compreensão do transtorno de personalidade e controle dos impulsos. As noções de personalidade são importantes para a gente começar compreendendo o que é personalidade, que é a nossa dinâmica das questões genéticas herdadas e das experiências singulares, que vão contar com as nossas percepções e que vão constituir a nossa compreensão de ser, de sentir e de desempenhar o nosso papel social. No livro, Nas Noções de Personalidade, a gente traz uma linha cronológica dos estudiosos, dos primórdios, dos estudiosos da personalidade, depois das perspectivas teóricas e dos estudiosos mais recentes, como o Caballo e o Cloninger, que foram inspiradores, que contribuíram para a gente nessa obra. O leitor também vai ter a oportunidade de explorar uma investigação dessas características que compõem o temperamento e o caráter e preencher de forma quantitativa essas características que todos nós temos, mas no livro ele vai se aproximar dos desdobramentos dessas características que compõem a nossa personalidade. Inclusividade é a incapacidade do indivíduo em frear os seus desejos, basicamente isso. Um dos exemplos mais comuns que a gente pode citar seria o jogo patológico, que são atos repetitivos ligados ao jogo, caça-níquel, carteados, games, jogos eletrônicos, em que a pessoa ela tem, caracteriza-se, gera prejuízos na vida dela, principalmente prejuízos financeiros, prejuízos afetivos, prejuízos na ordem familiar e principalmente no aspecto funcional. As parafilias são transtornos da preferência sexual, onde a pessoa consegue apenas obter o prazer com exclusividade em uma determinada fantasia sexual. Por exemplo, o sadomasoquismo, onde a pessoa obtém o prazer com o sofrimento do outro. O transtorno de personalidade é um transtorno quantitativo, ou seja, uma coisa que é para mais ou para menos, daquilo que é normal na personalidade. Um ou mais aspectos. Por exemplo, você, na sua personalidade, você tem uma capacidade de ser empático. No transtorno de personalidade, você tem um momento que você deixa de ser empático. Você vive sem empatia, desde sempre. Então, você não sabe o que é ser normal. Você vive só um aspecto lesado da sua personalidade e toda a sua vida está envolvida nisso. Tanto para você, como para quem vive com você, que sofre as consequências dessa situação. Os seus personalidades, eles são dez tipos aproximadamente. Tem autores que chegam a ver quinze, outros oito. Mas, nesses dez tipos, eles estão divididos em três grupos. Que a gente coloca um nome, para ficar mais didático, de grupo dos isolados, aquele que não quer viver com o outro, ou tem quase que uma impossibilidade de viver com o outro. O segundo grupo, que é aquele que a pessoa sofre as consequências da ansiedade o tempo todo. Então, ela fica assustada, dependente, evitando pessoas. E um terceiro grupo, que é o que chama mais atenção, do ponto de vista de comportamento e de sociedade, que é o grupo dos egoístas. Onde você tem uma personalidade narcísica, como muitos políticos. Uma personalidade histriônica, aquela pessoa que acha que está sempre querendo se dizer que é o máximo. A personalidade dos amorais, dos frios de sentimentos, aquelas que, geralmente, 70% são criminosos. Que são os grandes psicopatas. E, como, por exemplo, um filme que a gente cita no livro Hannibal, que ele fazia um planejamento de destruir o outro integralmente. Inclusive, com o canibalismo. E, no caso das personalidades dos isolamentos, você tem um filme que, o perfume, é um rapaz que fazia perfume com a essência das pessoas, com o sangue, fazia... Uma coisa que ele viveu, aquilo, ele não tinha contato com ninguém, ele não se importava em namorar nada. Ele só queria fazer aquilo na vida. E vivia isolado. Acho que todo mundo, quem não viu o perfume, ele também é citado no nosso livro. O nosso livro faz um esforço muito grande para dar exemplos. Agora, o forte do nosso livro, que as pessoas vão se apaixonar, são os cartoons de cada transformação de personalidade. Tem um artista que trabalha junto com a gente, que é o Camilo Riani, que é absolutamente incrível para traduzir o que é uma pessoa através dos cartoons dele. Então, você vai ver, por exemplo, na personagem narcísica, você vai ver o Trump, a caricatura do Trump, se olhando no espelho e se achando bonito. Então, estas coisas que caracterizam. E o último dos egoístas é um muito conhecido hoje em dia, que se chama borderline. Que é aquela personagem difícil, agressiva, aquela que te seduz para depois se destruir. Então, são problemáticos nos relacionamentos, eles não se sentem rejeitados e abandonados por todo mundo. E tem as consequências que estudaremos profundamente no livro, com todas as suas características, questionários, tudo isso. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti